Tio, meu pedrinho e cachorro, ele bate a vaga, bate pio pio, é muito melhor, ele bate a vaga, bate pio pio, é muito melhor, ele bate a vaga, bate pio pio, é muito melhor. Ele bate a vaga, bate pio, é muito melhor, ele 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 bate Firm, firme, firme Firm, firme, firme, firme Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Assembleia de Deus no Brasil Cuidando da doutrina A porta que abri nunca mais Firm, firme E aí E aí